Boa tarde, boa tarde Depois de um banho aqui O kit com ele aqui, ó Todo mundo comendo aí arroz O peixe aí já foi embora, tá só a espinha E Jubinha tá ali de boa, né Jubinha? Dá chau pro pessoal aí, Jubinha Chau! Dá chau aí, Sara Chau! Chau! Faz ué Chau! Então, um almoço muito legal aqui, ó Uma cocazinha Arroz Como é o nome desse feijão mesmo? Arrumadinho Arrumadinho aí, um peixe Uma pimentinha ali, ó Olha aí, Gaibu, como tá hoje Dia 3 de janeiro 3 de janeiro de 2019 3 de janeiro de 2019 É no canal de Josiel Menezes Fui! Fui! Seu aí, tchau! Oi, Madame! Oi! Obrigado.